Eu te perdoei, mesmo depois de todas aquelas palavras pesadas que você me disse. Eu te perdoei, mesmo depois de você me deixar tão desamparada. Eu te perdoei, mesmo quando mais uma vez você não cumpriu com a sua palavra. E eu te perdoei, mesmo depois de todas aquelas mensagens que eu peguei no seu telefone. Eu te perdoei. Mesmo quando você ficou com ela, eu te perdoei. Mesmo depois de ter visto aquelas suas fotos com elas, mas eu te perdoei. Na verdade eu nunca te perdoei de verdade, porque eu aprendi que o perdão é como uma cicatriz. E quando a gente olha pra ela e a gente conta como a gente se machucou sem sentir nenhuma dor, é o perdão de verdade. Mas aqui, dentro do meu coração, eu tenho tanta raiva, eu tenho tanto ódio e tanta tristeza. Mesmo sabendo que daqui a pouco você vai entrar por aquela porta, você vai me dar um beijo e você vai fingir que nada aconteceu. Eu nunca te perdoei, eu só aceitei todos os seus erros comigo e ainda assim, tô aqui, mesmo frustrada. Mas... Nada! 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 Legenda Adriana Zanotto